E aí galera, sejam bem-vindos ao Blá Blá Logia. Eu sou o Lucas. Eu sou o Guilherme. E nós somos o Olá Ciência. A gente tem um canal de divulgação científica no YouTube, página no Facebook e outras redes sociais. E a nossa missão é divulgar ciência de forma acessível para o público. Há algum tempo começou lá no canal uma série sobre cientistas brasileiros. A gente foi para a rua e perguntou para as pessoas, vocês sabem dizer o nome de três cientistas brasileiros? E acabou que o pessoal realmente não sabia falar. A gente, com o nosso propósito de divulgar a ciência de qualidade que é produzida aqui no Brasil, começou a falar sobre cientistas brasileiros e trouxemos essa série aqui para o Blá Blá Logia. Então sejam bem-vindos e vamos assistir o primeiro vídeo. Imagine uma cientista que alavancou o Brasil como nenhum outro jamais fez. Uma mulher curiosa que simplesmente desenvolveu um meio de economizar um bilhão de reais por ano na agricultura. Conheça a Johanna Doberheiner, a cientista que revolucionou a agricultura brasileira e fez o Brasil ser um dos maiores produtores de soja do mundo. Se você já foi ao supermercado, com certeza já deve ter se deparado com uma garrafa de óleo de soja. Se você então é vegetariano, a soja faz muita diferença na sua vida. Leite de soja, carne de soja, pasta de soja, grão de soja. Se hoje esses produtos têm um preço acessível e estão amplamente distribuídos nas prateleiras, boa parte disso se deve ao trabalho de Johanna Doberheiner. Ela nasceu na Tchecoslováquia em 1924. Apaixonada pelo campo, ela formou-se engenheira agrônoma em 1950. E tentando fugir da guerra, do pós-guerra na Europa, ela veio para o Brasil e naturalizou-se brasileira em 1956. Com bastante esforço, ela conseguiu um emprego no Instituto de Ecologia e Experimentação Agrícola, atual Centro Nacional de Pesquisa em Agrobiologia da Embrapa. Na época, o Brasil gastava milhões de dólares com fertilizantes agrícolas químicos, que servem justamente para enriquecer o solo com nutrientes e auxiliar o crescimento das plantas. Os fertilizantes contêm nitrogênio extraído do ar, por meio de uma reação química bem trabalhosa e cara. Assim, quando adicionados ao solo, os fertilizantes fornecem o nitrogênio necessário para as plantas produzirem os aminoácidos essenciais à vida. Esse processo, chamado fixação química de nitrogênio, é também realizado por bactérias, mas naquela época, pouco se sabia sobre isso. Até então, o uso desses fertilizantes não era percebido como um problema econômico no Brasil, pois todos os países do mundo, inclusive o nosso, estavam acostumados a pagar caro para utilizar esses produtos. E, além disso, o Brasil já tinha uma vantagem. Somos um país de clima tropical, o que favorece o crescimento de muitas culturas agrícolas. Mas é aí que vem o papel de um cientista, que a partir de observações e muita pesquisa, pode mudar a realidade. As biografias dizem que Johanna Doberheiner observava diariamente que algumas plantas conseguiam ficar verdes e férteis o ano inteiro, sem precisar de adubo químico. Seria algo presente no solo ou nas plantas? Após estudar várias amostras, ela começou a acreditar que certas bactérias presentes no solo poderiam estar fazendo o papel dos fertilizantes químicos. Naquela época, pouca importância era dada para bactérias que conseguiam retirar nitrogênio do ar e fixar esse nitrogênio no solo. Em outras palavras, transformaram nitrogênio do ar em adubo, que seria então absorvido pelas raízes das plantas. Johanna descobriu que algumas bactérias do gênero risóbium viviam em simbiose com a soja brasileira, ou seja, uma relação íntima e benéfica de longo prazo que garantia a fixação do nitrogênio para o desenvolvimento da soja. E se ela desenvolvesse um meio de incorporar essas bactérias no solo infértil, será que seria possível substituir os fertilizantes químicos? Foi exatamente isso que ela fez. Após testar muitas bactérias na fertilização de plantações de soja, a cientista demonstrou que o risóbium era a bactéria ideal para atuar em conjunto com a soja brasileira. A pesquisa evoluiu para outros tipos de plantas. Com o avanço das tecnologias para a detecção dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, Johanna Doberheiner trabalhou na descoberta e utilização de bactérias para melhorar o cultivo de milho, arroz e triplicou a produção brasileira de bioetanol a partir da cana-de-açúcar. As pesquisas de Johanna não só fizeram o Brasil se tornar o segundo maior produtor de biodiesel, bioetanol e soja do mundo, como a levaram a ser diretora da Academia Brasileira de Ciências, rendendo também uma indicação ao Prêmio Nobel em 1997. Agora você já sabe o que essa cientista fez pelo Brasil para colocar muitos produtos à sua disposição. Muitas vezes, a gente não sabe o poder que a ciência tem de mudar o cenário de um país. Imagine o tanto de coisas que poderíamos descobrir se tivéssemos mais valorização do trabalho de outras Johannas por aí. Johanna Doberheiner mostrou que com paixão pela pesquisa, é possível mudar a realidade de milhões de pessoas, além de inspirar jovens curiosos que, como você, vão clicar no gostei aí embaixo e mandar um hashtag Valeu Johanna. Um grande abraço e diga olá aos cientistas brasileiros.